4 minutos e um trecho da BR-343, aqui na área urbana de Terezina, será interditado aqui, é, está interditado a partir de hoje. Para falar um pouco com a gente sobre isso, explicar como fica o fluxo do trânsito a partir de hoje nesse local, a gente conversa agora com o inspetor Leandro Caldas, da PRF, que está com a gente de forma virtual. Boa tarde, inspetor, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde, Piauí. Boa tarde. Inspetor, qual é o trecho exatamente da BR-343 que está interditado, por qual motivo e como fica o trânsito ali naquela região agora? É, ali a gente vai começar a interdição que começou hoje, né, tem um prazo estimado de 7 meses pela construtora. É uma, quem está responsável por essa construção é o DER, né, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, e é uma construção ali de uma galeria, visando acabar com os alagamentos que tem naquela região. Praticamente ali em frente à pousada Gurupi, na BR-343, no quilômetro ali 341. Então, só vai ficar interditado o acostamento e a faixa direita, no sentido decrescente, ou seja, sentido que vai de Teresina até Altos. A outra faixa que vem no sentido contrário não vai ser interditada. Ou seja, vai ser interditada com o acostamento e a faixa direita. A faixa da esquerda vai continuar livre, né? Então, a mudança que vai haver é isso, só vai ter uma faixa livre. A obra ali é cerca de 150 metros, né? A gente acredita que não vai gerar um congestionamento durante esses meses. E, pelo visto ali, de acordo com o que a empresa nos repassou, vai ser aí 7 meses aí com essa, somente com a faixa da esquerda liberada, que é aquela faixa que fica mais próxima à fronteira central. Pronto, inspetor, e qual é o motivo dessa interdição? O que é que vai ser realizado durante esses 7 meses? É, ali vai ser uma construção de uma galeria, né? Porque naquele local ali, mais ou menos, em frente à pousada Gurupi, num período de chuva, fica bastante alagado, ali gera alagamentos. Então, essa obra é visando acabar com o alagamento daquela região, mais ou menos ali em frente à pousada Gurupi. Lembrando que os acessos para quem mora naquele bairro que entra ali para a pousada Gurupi não vai ser interditado, né? Os acessos vão ser liberados. Então, as pessoas não precisam se preocupar com quem mora naquela região se vai ter desvio. Não vai. Vai ser, a pessoa vai ter a faixa da esquerda livre e quando chegar no seu local de fazer a curva, vai estar o acesso liberado. E durante todo esse período, a PRF vai estar por lá organizando o tráfego? É quem está fazendo a interdição, é a empresa, né? A empresa que está fazendo essa interdição. Ela foi lá pedir autorização para a gente, a gente cedeu a autorização e a gente agora vai estudar como é que vai se comportar o trânsito, né? Constantemente, uma equipe vai lá fazer essa verificação. Mas quem está fazendo a interdição, até o momento, é a empresa. Se precisar, a PRF vai intervir no local para melhorar o trânsito. Pronto. Então, como o senhor disse, não vai ser preciso o condutor pegar uma via alternativa? Ele pode continuar passando por esse trecho? Por esse trecho especificamente, não. Mas ele pode continuar indo ali pela BR-343 para o seu destino? Ou ele precisa pegar um caminho alternativo? Não, ele pode ir normalmente. O que vai mudar é porque havia duas faixas e agora vai ficar só a faixa da esquerda. Ou seja, você vai ter agora uma faixa, mas ele vai continuar o caminho dele normalmente. Pode ser que o trânsito fique um pouco mais lento em alguns horários, mas vai continuar fluindo? A gente acredita que sim. Naquele local, geralmente, tem um pouco de trânsito nos horários de pico, né? Deve aumentar um pouco, sim, mas a PRF vai estudar o comportamento de como vai fluir o trânsito a partir de agora. Começou hoje essa interdição e ela tem um prazo de sete meses com a estimativa de entrega da empresa. Certo, inspetor. Você tem mais algum questionamento, Alessio? Não, não. Agradecer, inspetor, pelas informações. Acredito que é de grande valer a gente estar divulgando essas informações para que as pessoas, inclusive, evitem, se possível, esses horários de pico justamente para diminuir esse congestionamento, esse trânsito que vai se formar com esse trecho aí reduzido, inspetor. Mas agradecer demais aí pela sua participação aqui no Jornal da Tarde Piauí. Obrigada, inspetor. A gente fica agradando esse espaço.